Oi, sou Miguel, tenho 10 anos e estudo na Escola Municipal Prefeito Ronaldo Pereira. Hoje vou trazer para vocês algumas curiosidades. Vocês sabiam que ir para o seu filho pode trazer melhorias comportamentais? Isso mesmo, o estudo norte-americano concluiu que os benefícios não são apenas cognitivos, mas também comportamentais, percebendo também que com esse método há uma redução da imperatividade nas crianças. E para mais curiosidades como essa, fiquem ligados na TV Educação.